Essa bola no topo da torre de química alíquota começa a cair, certo? E na hora da noite, é... É curtir o verão Tê, 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 tê Música Traz a lenha pro vulcão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coiom É curtir o verão Gata me liga, mas tá bem balada Quero curtir com você Na madrugada dançar Até o sol raiar Gata me liga, mas tá bem balada Quero curtir com você Na madrugada dançar E hoje... Música Música Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você